Agora nós vamos conversar então com o nosso doutor Gustavo, ele que é osteopata e vamos começar a falar um pouquinho a respeito da dor muscular e também no tempo, esse tempo que nós estamos vivendo a pandemia, as pessoas estão muito tensas e daí é dor muscular, é dor de cabeça, é tudo. Doutor, isso agrava a situação, a pessoa já tinha esse problema e só agravou um pouco, o que que acontece? Então, a pandemia, querendo ou não, ela agravou mais a situação dos pacientes, né, porque ficam mais tensos, ficam mais nervosos e isso só traz prejuízo pro corpo, né, pra mente, por isso tem muita gente com dor de cabeça, tensão nervosa na cervical, no pescoço, nos ombros. E aonde, infelizmente, a pandemia veio pra deixar os pacientes muito mais temerosos. Sim, mais sensível, porque quando nós estamos tensos, o que que a gente faz? A gente segura, se encolhe. Às vezes, você fala assim, nossa, como você está tensa, você segurar na mão de alguém, relaxa, né, por que que você está segurando tão forte? E é uma verdade mesmo, né, doutor, a pessoa não consegue relaxar. E, claro, se ela não foi acometida pela Covid, mas às vezes tem alguém internado, que ela fica muito tensa. E daí, doutor, toma-se um relaxante muscular, que não é o teu caso, você é mais da... Na área da terapia manual. Exatamente isso, é o toque, né? Sim. Não, o que a gente faz, no caso, a pessoa chega pra gente e fala, Ah, doutor, ó, eu tive uma... tô com muito tensa, tô com um parente, tá internado. O que que eu posso fazer? A gente chega, a gente avalia a situação do paciente, A gente gera com manobras, alongamentos, manipulações, tudo pra poder sentir que o paciente se sinta melhor, se sinta mais tranquilo, sem dores. E os efeitos disso são quase que imediatos. Uma sessão, duas sessões, o resultado já tá ali em torno de 90% de melhora dos pacientes. Relaxa tanto assim? Muito, muito, muito. E que bacana, gente. No começo, as pessoas chegam e falam, Nossa, doutor, mas o que que é isso? Aí você vai, explica, a osteopatia, uma terapia, uma medicina alternativa, que você vai fazer manipulações, você vai alongar os membros, você vai deixar a pessoa numa... totalmente ajustada. Essa seria a palavra, ela está ajustada. Então, as pessoas, elas chegam assim, Nossa, que dor. Saem. Meu Deus, como é bom. Como é que eles falam? Foi tirado com a mão. Sim. A minha dor foi tirada com a mão. É, mas isso, eu falo, Nossa, doutor, sua mão é milagre. É, sua mão deu milagre. É, você falou de uma situação bastante interessante, porque tudo aquilo que a gente faz, que a gente coloca amor nas mãos, Sim. Não é? Sim. Dá um bom resultado. Como não só isso, mas outras coisas também. Faça com amor, por mais simples que seja, mas faça com amor, que pode ter certeza que você tem um bom resultado. As pessoas que têm problema de coluna, doutor, nervo ciático, Sim. Hérnia de disco, elas têm mais dificuldades de academia. Sim. E daí o que fazer? Bom, Dores de coluna, nervação ciática, até o famoso bico de papagaio, e tudo mais. Alongamentos são muito bem-vindos. Ah, não posso ir na academia. O que eu posso fazer? Em casa, existem alguns alongamentos. Por exemplo, pegar uma toalha, pôr na ponta dos dedos, elevar a perna, ajuda a relaxar a musculatura da coluna lombar, entendeu? É, você... Quanto mais erguer a perna, você está... Sim, você está mais alongando. Você está mais alongando, você está cuidando da tua coluna. Sim, você vai cuidando da coluna, vai puxando a musculatura, e com isso causa um relaxamento, aonde a pessoa vai sentir muito melhor no decorrer do dia. O correto é, sempre, fazer movimentos circulares, com o pescoço, de um lado para o outro, de cima para baixo. São movimentos simples? São, mas que causam muita diferença no decorrer do dia. E coluna é o maior temor das pessoas. Nossa, doutor, qual o perigo que eu tenho de travar a minha coluna? O porquê que trava-se a coluna? Às vezes, o excesso, uma postura errada, um movimento errado, trava-se a coluna. É onde as pessoas chegam para a gente, chegando para nós, os xopatas, e falam, o que eu posso fazer? Aonde a gente passa a forma correta de pegar algo no chão, de lavar uma louça, de sentar numa mesa, de dormir, de sair do carro, sair do carro, entendeu? De levantar da cama de uma forma correta. São tudo, todas essas formas, ajudam a pessoa e deixam a sua coluna muito mais saudável. A alimentação também é muito bem-vinda. Então, são várias coisas. Tudo isso, com o profissional correto, a coluna vai longos anos. Eu vejo, meu pai já falecido, mas ele tinha um problema muito sério de coluna, mas eu lembro que ele fazia muita massagem, ou coisa assim. Mas também, para tirar a coluna do lugar, ele falou assim, meu Deus, é uma dor terrível, porque trava a pessoa, é como se tivesse uma agulha, te cutucando. Você fica muito sensível, você não consegue se virar, se movimentar. Muitas pessoas, eu vejo isso, é tirar do pessoas da cama, travado, levar para o médico. E daí, doutor, o que é esse nervinho tão complicadinho? Bom, vamos lá. Eu acho que é um nervinho que dá a impressão disso. Dá a impressão. Quando você trava a coluna, é quando a vértebra da coluna, ela sai da posição. Então, ela se desloca. O que o osteopata faz? Ele vai, ele recoloca essa vértebra na posição correta. Com isso, o paciente chega para a gente, nossa, eu não estou conseguindo mexer minha coluna. Ele chega para a gente em uma posição muito ruim e sai de lá fazendo tudo certinho, ele sai de lá sem dor. Sem dor, com um ganho muito alto, de a postura melhor, com tudo certinho, com as recomendações e não tem segredo. Hoje, é impressionante, tanto de pessoas que procuram a gente por causa de, nossa, doutor, parece que minha coluna está com, não sei o que acontece, está com muita, estou com muita dor. E chega para a gente, a gente vai, analisa o caso, avalia o paciente, tira todas as dúvidas, faz a manipulação, o resultado é uma melhora muito grande. Eu lembro que uma vez eu entrevistei uma pessoa e, gente, sério mesmo, eu vou, eu vou colocar para vocês como que é, às vezes tem uns vídeos que a gente acompanha, as pessoas, brincando com o outro, ela coloca o macarrão na boca e daí pede para você, ah, faz, puxa meu braço, da hora que puxa, ela quebra o macarrão, para fazer o barulho de fratura. De fratura. Agora, eu lembro, doutor Gustavo, que uma vez eu fui fazer uma matéria dele e falou assim, quer ver como que você vai se sentir melhor? Que eu estava bem tensa mesmo, né? Tinha recém, a minha filha recém tinha falecido. Sim. E eu lembro que ele me apertou como se tivesse quebrado um pacote de macarrão, né? Estalou tudo. Outra situação é a cervical. Estala tudo. Daí, é, daí você fica pensando, meu Deus do céu, isso aí é porque a pessoa está tensa ou uma pessoa normal ou qualquer, você pode fazer isso e vai estar lá? Bom, tem as duas formas. Tanto uma pessoa normal como uma pessoa tensa pode se estralar, entendeu? A gente chama de trust, né? Esse movimento, esse barulhinho que faz, né? Você vai, faz uma manipulação, nem sempre você vai estralar uma pessoa. Às vezes, só de você fazer o começo do movimento já manipula. Faz o barulhinho, faz o clac. O que que acontece? Quando tem alguma coisa desregulada no nosso corpo, a hoxopatia, ela vai deixar tudo, como eu falei, alinhado. Alinhado. Então, quando alinha, faz o barulhinho. As vértebras da coluna, quando estão muito juntas, né? Uma da outra, né? Você faz a manipulação, ela aumenta o espaço articular. Com isso, você faz o barulhinho também. Muitas vezes, é... os pacientes tomam um susto com isso, que eles não estão acostumados com esse barulho. Falam, meu Deus, para que eu vou quebrar meu pescoço. Não. É o barulho, só que depois você pergunta para o paciente, doeu? Sentiu dor? Sentiu incômodo? Não. Mexe seu pescoço. Mexe a sua cervical. Nossa, que delícia. Então, é a falta um pouquinho só das pessoas acreditarem um pouquinho nisso, de verem que o resultado está ali. Depois que faz, fala, doutor, olha, o senhor tirou a minha dor. Então, é, sabe, é muito bom isso. Você vê que você estuda muito e tem o resultado positivo sempre. Doutor, você que mexe bastante assim, o teu trabalho, o trabalho manual, e eu acredito muito nisso porque sou anti-medicamentos. Sério mesmo. Eu sou muito ruim para tomar medicamentos. Eu fujo deles. Prefiro tomar chás, outras coisas, mas não ir para os medicamentos. O desgaste, vamos falar da cartilagem, o joelho. Muita gente diz assim, o doutor falou que eu estou com desgaste no joelho. E daí, doutor? Desgaste no joelho, osteoporose, artrose, tudo isso tem como melhorar sim. Com trabalhos específicos, né? Para o joelho, um fortalecimento correto. Não é a academia que vai fazer isso, entendeu? Não adianta eu colocar 50 quilos de peso lá, que não é assim que funciona. É o trabalho manual, é o trabalho com alongamento correto, fortalecimento devido, a tendência a tendência é melhorar, entendeu? Essa parte de desgaste ósseo, de osteoporose, artrodese, são vários sintomas, tudo parecido. A diferença é que o desgaste ósseo, ele vai acometendo com o passar dos anos, né? E, por exemplo, artrose de joelho, né? Hoje, infelizmente, a maioria do Brasil tem, do mundo tem artrose no joelho, artrose de cotovelo, de ombro, de coluna, que é comum hoje. E o tratamento é alongamento, manipulações, abertura de vértebras para movimentação correta, para poder fazer com que o líquido sinovial vá no joelho e com isso proteja essa articulação para evitar que tenha que fazer uma cirurgia de colocação de prótese. É como as ites? Artrite? Artrite? Não, artrite, artrose, osteoporose, osteoporose, são os principais. E tudo isso com um bom alongamento, cuidando sempre, sempre da saúde, você pode evitar tudo isso. Alongamento, fazer o que é indicado pelo fisioterapeuta, que é o mais importante, você sempre alimentação correta também, porque infelizmente uma das maiores causas disso é o sobrepeso, então, se alimentando e com isso, com tudo certinho, a tendência é você ter uma vida, os seus joelhos agradecem, a vida vai indo cada vez melhor. Claro, só tem que agradecer, né? Sim. Agora, o nervo ciático também, a pessoa, quanto mais obesa, mais ela sofre? Boa pergunta, não necessariamente. O nervo ciático, ele é uma inervação que vem, é bem curioso, porque ela começa aqui na cervical, ninguém acredita, mas ela vem por ramificações e vão descendo no decorrer da coluna, até chegar lá embaixo na lombar, onde ela vai pelo caminho, passa pelo caminho do bumbum e desce até a panturrilha. A inervação ciática, hoje, que acomete grande maioria da população, inclusive você tem esse problema, é uma das piores dores que pode existir, porque trava a perna realmente, a pessoa sente incômodo, não consegue andar corretamente, sentar, quando levanta, sente muita queimação e ela comete pessoas de baixo peso, pessoas obesas, não tem uma obrigatoriedade de peso. infelizmente, é quando a vértebra da coluna ou o tendão passa na inervação e ele pinça, a vértebra pinça, com isso, imagine um, imagine uma pinça pegando um elástico e travando, isso é o que acontece na inervação ciática, o trabalho do osteopata é tirar isso, como fazer isso? Com a manipulação, a manipulação correta, você abre o espaço na vertebral e com isso, a pessoa não sente mais dor, com alongamento também, existe alongamento só para isso, para inervação ciática, alonga-se a parte posterior da coxa, chega-se até a coluna lombar, onde se abre o espaço vertebral, com isso, a pessoa não tem mais dor. Que ótimo. Gente, eu vou para o comercial agora e eu volto já já com o doutor para continuarmos nesse bate-papo e porque muitas pessoas falam assim, nossa, o doutor está falando bem, é bem isso que eu sinto. É, eu sei, eu sei, eu sei, o nervo ciático já, eu, isso me incomoda já faz uns 20 anos, né? Doutor, vamos continuar então no nosso nervo ciático. O nervo ciático é cirúrgico, dá para fazer a massagem, é como você falou, o trabalho manual e tudo certo, como que a gente silencia ele? Ou ele não te dá silêncio? ele dá, ele tira assim, ele vai ficar silencioso. É o que nós queremos. Muitas vezes, assim, a visão osteopática, ela é diferente da visão da fisioterapia convencional da própria visão do médico, né, do ortopedista. Porque ele só olha aquilo, entendeu? Ele não olha a questão corporal em si. então, tem como se tratar manualmente sem precisar de cirurgia. Isso que fique bem claro. Às vezes a pessoa, nossa, eu estou com a nervação ciática, eu não estou aguentando, vou operar. Tem que pensar muito bem antes de operar, a gente fala de entrar na faca, né? Porque isso daí pode agravar muito mais a situação, mais para frente. Às vezes você faz uma operação, me sanei do problema. Dois, três anos depois, o problema está ali de novo. Mas eu operei porque... É o problema que volta. Volta, pode voltar sim. Então, o correto é, procura se informar certinho do seu problema, quer tirar um raio-x, uma ressonância magnética, ultrassom, tranquilo. Leve exame de imagem, tenha consciência do seu problema, porque às vezes chega para a gente pacientes que, nossa, doutor, minha inervação ciática está acabando comigo. a gente vai alonga e vê que não era essa complexidade toda. Então, era uma coisa muito mais simples, mas acontece. Mas, caso cirúrgico, só se for em casos extremos, no caso de, vamos supor, o disco, as vértebras, não tem mais o disco para amortecimento das vértebras, né? As vértebras têm um disco que acontece... Pode haver um desgaste, então, entre elas? Aí é onde vem a lesão que eu olho lá. Aí sim, você tem que fazer uma retificação da coluna, que é a colocação de uma placa com parafusos. E aí você vê a coluna reta. E você não tem a mobilidade extrema mais, você não consegue abaixar, girar quase... Você perde a mobilidade. Perde, porque você fica estático. Você vai ficar mais estático. Com isso, você tem pouca mobilidade para frente, pouca mobilidade para trás. A academia, então, para uma pessoa dessa, acabou? Não, a academia acabou. Aí é viver a vida dela mais, assim, tranquila em casa. Entendeu? Não tem como a pessoa chegar em você e falar assim, ah, doutor, ó, eu fiz uma... Eu fiz colocação de pido na coluna porque eu estava com inervação ciática. Tá? E o que eu faço? Não tenho o que fazer, porque já foi colocado. Aí agora, só... Cortou, já fez o que fez, daí já não tem mais solução. Ah, mas eu tenho dor na coluna. Pode ser em qualquer região da coluna. Torácica, cervical ou lombar. Se for na... A lombar é muito difícil porque se ele já fez colocação de pino, não tem o que fazer mais. Pode ser que o frio, né, a estação do frio, ela venha e faça doer mesmo porque dói, entendeu? Mas, em relação à osteopatia, nesse caso, não. Nesse caso, a osteopatia não tem como fazer nada, no caso cirúrgico. Por isso que a gente sempre recomenda ao paciente, começou a sentir dores, vá no especialista. Não vá assim, ah, eu vou tomar o medicamento porque, ah, tomei o medicamento, passou a dor, dois dias depois. O medicamento, o que ele faz? Ele age só para tirar a dor. Mascara. Só mascara. O que, no caso, a osteopatia faz? A gente vai direto na causa do problema. Então, às vezes, você faz, você toma um medicamento, nossa, acabou a minha dor. Ou faz um choquinho na fisioterapia, tudo mais. Tirou a dor, naquele momento. Daí, 20 minutos, chegou em casa, nossa, mas a minha pele está queimando. Mas a fisioterapia, então, que eu estou fazendo, não presta. Entendeu? A gente vai, trabalha direto na causa. Então, estou com uma tensão nervosa. A gente vai, tira essa tensão, tira essa parte tensa do seu corpo, faz a manipulação correta, relaxa, a pessoa vai embora. Depois, dependendo, pode voltar, daí uma semana, daí um mês, ou nem volta. Entendeu? Então, é assim. E é verdade mesmo, doutor, você falou uma coisa, e é verdade. Às vezes, você vai ao médico, fala assim, o médico fala assim, 15 sessões fisioterapia. Daí, você faz as 15 sessões. E não melhora. E não melhora. Daí, você fala, doutor, não melhorei. Mais 15 sessões fisioterapia. E não melhora. e eu chego à conclusão mesmo, que o trabalho manual é o melhor que tem. Vocês podem procurar matérias a respeito disso, é impressionante, é muito, muito interessante. E agora, nós temos o doutor Gustavo, aqui na nossa cidade, que faz tudo isso na clínica postural. Lá com o doutor Pimenta, né? E o doutor Pimenta já veio também no programa, e também já falou sobre muitos assuntos muito importantes. E isso é muito bom. Doutor, o nervo ciático, todos nós temos. Sim, todos nós temos. Uns dá problema, outros não. Mas a grande maioria, vai sim passar uma vez por isso. Isso é certeza. A grande maioria. 90% passa. Porque eu tenho problema do nervo ciático, já faz muitos anos, mas eu vejo também que outras pessoas que eu conheço têm, e que essas pessoas, elas não conseguem ficar sentadas muito tempo. Sim. Porque dói. Sim. Agora, isso aí pode ser um bico de papagaio, como nós falamos, hernia de disco, nervo ciático, pode ser um deles, ou pode ser um nervo ciático? Pode ser um nervo ciático, bico de papagaio. O que mais provável que seja? O mais provável, é nervação ciática. É. O bico de papagaio não chega, é isso. O que é o bico de papagaio? O bico de papagaio é conhecido, comumente conhecido, ele é, a gente chama de osteofitose, que são osteófitos, são calos ósseos, nas vértebras da coluna. Então, ele, imagine, a vértebra tá aqui, sai um calinho, uma ponta óssea, imagine ele pegando em outra ponta óssea, ele vai doer a coluna, mas não sentada, sim, em movimento, alguma atividade, tudo mais. A hernia de disco, hernia de disco, mas em movimento também, às vezes você gira a coluna pra pegar algum peso, alguma coisa, aonde você sente, e dói, e é mais comumente a inervação ciática sentado. Acontece muito, porque a hora que você senta, você coloca o peso da sua coluna tá em cima do sofá, correto? Então, a inervação passa embaixo no bumbum. Então, você tá, de certa forma, pinçando. Mas, se você não tem problema de inervação ciática, você não tem, você não vai sentir dor. Quem tem inervação ciática não consegue ir à perna. Aonde, depois, fazendo tratamento, melhora se você pode sentar livremente. Você vai falando, e eu vou lembrando de muitas situações também, tantos anos de programa, e a gente já conversou com tantos médicos, ortopedistas, diz que quem tem problema de coluna, o nervo ciático, diz que não deve varrer casa, passar rodo, essas coisas todas, fazer as limpezas da casa, porque torce o corpo pra cá, torce pra lá, e isso é um perigo. É verdade, doutor? É. Ou o corpo tá duro, tá precisando de exercício. Não, é... É verdade. Por que que é verdade? Quando a gente tem uma inervação ciática, e ela tá inflamada, você vai ficar numa postura pra tentar melhorar, pra diminuir a dor. E é onde você aumenta a lesão. Então, o que acontece? Quem, ó, lavar a frente de casa com a mangueira. Adoro fazer isso no verão. Por que? Isso eu pergunto. Essa é uma pergunta que eu falo, que eu falo pra todos os meus pacientes, eu pergunto. Quando você lava a frente da sua casa com a mangueira, por que que você coloca o seu corpo pra frente? Tem alguma explicação pra isso? É mesmo, né? Como se... Então, não há necessidade. O correto é postura correta, lava. Porque a água, você pode jogar o braço, a água vai na mesma distância, não vai mudar. Ele falou uma coisa verdade. Lavar louça, um grande exemplo também. Um banquinho, você coloque o pé do seu lado, se estiver doendo, o pé em cima do banquinho, a dor melhora. Fila de banco, todo mundo chega de mim, ah, mas eu não consigo ficar na fila de banco porque dói as minhas costas. Se você fizer a postura de você abrir um pouquinho as pernas e flexionar um pouquinho só o joelho, encaixa-se a coluna, acabou a dor. E assim, a gente vai passando as orientações que os pacientes mais falam. Ah, doutor, já aconteceu, deu estar... Eu agachei pra pegar um tijolo na hora que eu levantei e não consegui mexer. Por quê? A pessoa agacha de forma errada. O agachar é... Dobre os joelhos totais. Agacha. E não o corpo. E não o corpo. Se for do corpo, aí não tem jeito, né? Mas é pura verdade. Eu nem falo tudo isso porque ele é conhecedor das causas, né? Porque quando nós abaixamos, o que nós vamos primeiro? Com todo o corpo. Sim. E não vai com o joelho. Não vai, não dobra o joelho. Você vai com todo o corpo. E daí você abaixa bonitinho, beleza? E quando levanta, ó... Sim. Travou. É. E daí? Socorro. Aí estamos lá pra atender. Mas é incrível tudo isso porque é uma realidade. Agora, esse problema do nervo ciático, muitas pessoas são acometidas. Sim. Muitas. Muitas pessoas. eu observo isso onde eu vou, as mulheres, né? Num chá, no café, conversam, começam, ai, mas eu tô sentindo isso. Ai, não sei o quê. Nossa, eu já estou indo na fisioterapia já faz tempo e não resolve nada. Então, tem tudo isso. Eu, um acidente, eu dei um problema sério no meu cotovelo. Eu sofro com isso até hoje. Tem muitas pessoas que passam por um grande acidente, elas não passam por cirurgia às vezes, né, doutor? Mas elas ficam com problemas no joelho, cotovelo. Sim, acontece muito das pessoas, elas terem um acidente automobilístico, ou acidente mesmo, andando, sem querer torcer o tornozelo, tudo mais. Vai no ortopedista, o ortopedista, não, não precisa de cirurgia. Põe uma talinha, fica 30 dias, depois fisioterapia. Ah, fiz fisioterapia, mas não tive melhor. Assim o problema vai ficando velho. É, aí acaba que, por exemplo, se você teve uma torção de tornozelo, você não fez uma cirurgia, às vezes rompeu o tendão ou ligamento do tornozelo, não totalmente, mas uma parte, e não precisou de cirurgia, mas fez de uma forma errada a fisioterapia, ah, faltei, não fui, ou o fisioterapeuta parou, pode acontecer isso? Pode ter certeza. Você provavelmente vai torcer novamente esse tornozelo, você vai ter lesão e isso só vai implicando para mais problemas. Até você ter um problema na coluna, um problema postural, né, que aí vem escoliose, entre outros problemas, que, e isso acomete muito, porque, infelizmente, ninguém aguenta ficar trinta, quarenta, cinquenta sessões fazendo, né, porque quem não, nossa, tô indo fazendo, 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 e não há melhora, poxa, tem alguma coisa errada, mas é aquele negócio, né, o ortopedista, o médico passa sessões, ela vai e faz, porque ela é leiga no que ela tem, o médico falou, vai fazer, porque vai ficar bom, ela acredita e vai, infelizmente, é o que acontece. Infelizmente. Doutor, tendão, nós temos na perna e temos na mão também, ou não? Temos tendão em várias partes do corpo. Sério? Ombro, cotovelo, punho, joelho, tornozelo, pescoço, temos tendões. E o que que é o tendão? Ah, o tendão, ele ajuda muito o nosso corpo. O tendão, faz parte da estrutura. Sim, da estrutura do corpo, né, por exemplo, a gente tem tendinite, o que que é uma, a inflamação do tendão, aonde se acomete muito, ombro e cotovelo. Então, quer dizer que ele também inflama? Sim, inflama. Nós temos, os nomes mais conhecidos é, tendinite, bursite. Bursite é uma cápsula aqui no ombro, chama-se bursa, aonde ela inflama também. Isso é por repetição? Também, ou peso, às vezes peguei um peso muito grande, de uma forma errada, lesionei, ou às vezes deixei cair uma coisa e tentei segurar com o braço, lesiono o tendão. Eu estiro o tendão. O tendão, ele é duro, né, ele é uma cartilagem. Então, o que acontece? Quando a gente faz um movimento muito grande, ele faz isso aqui, ele abre, então ele rompe as fibras, né, aí ele, ele, e o tratamento é fisioterapia, no caso de uma tendinite, não inflamar, não aguda, no caso agudo, com muita dor, a osteopatia entra para aliviar essa sensação de dor, esse incômodo. Como? Com manipulação, e também com, tudo que a osteopatia faz é manipulação e alongamento. É o básico, muita gente às vezes fala, ah, mas isso daí não funciona. A diferença é essa, funciona. Funciona muito. Funciona. Nesse frio que nós estamos tendo agora, que está bem forte, por sinal, eu passo para os pacientes, gente, alonga. Básico. Alongou 15 minutinhos do seu dia, vai ficar bem. Mas não. Vai, se alongar, chega para a gente lá, ah, doutor, minha coluna está ruim, meu braço está doendo, meu pescoço está travado. dor de cabeça. Dor de cabeça, muita, problemas estomacais, tudo isso, tudo isso é um chapate atrato. Eu já ouvi muitas vezes assim, dói aqui, dói ali, dói aqui, eu não consigo ficar de pé direito, ó, eu estou mais para o junta tudo e jogar fora. Eu vejo assim, tudo que, eu sou muito do natural, doutor. Eu acho que nós temos que ir pelo caminho do natural. E, e é isso, ócio está aí para isso. Sim. Então, agora o doutor está aqui em nossa cidade, chegou, né, recentemente, chegou esse ano, e se você estiver sentindo tudo isso, procure entrar em contato, procure fazer uma consulta, uma avaliação, né, doutor? Sim, é uma avaliação. A gente avalia. Isso, ele vai avaliar você, ele vai ver tudo direitinho, vamos parar de tomar um pouco de remédio, gente? Pelo amor de Deus, te passa nas farmácias, é filas e filas de pessoas em busca de medicamento. Ultimamente, então, dói na alma. Sim. A gente passar em frente de farmácia, aquelas filas enormes, né, e hoje até para você entrar em uma farmácia, você é atendido através de senha. Sim. Imagine só 30, 40, 50, 60, 70 pessoas ali esperando para ser atendida. Vamos em busca do natural, porque às vezes você vai na farmácia, gasta 300, 400 reais, e a consulta, gente, uma consulta, ele vai fazer uma avaliação em você, e vai falar o que você tem, e você não gasta isso para você ajeitar a situação. Verdade. Mas as pessoas preferem às vezes o mascarar o que está sentindo. Sim. Não fez cirurgia, você está sentindo tudo isso e não fez cirurgia ainda, procura um ócio. Tenho certeza que você vai agradecer a gente. Porque eu sou muito do natural e acho que nós temos que em busca disso. Pode ter certeza, doutor, você vai ter que me cuidar também. Pode deixar que a gente cuida assim. Eu quero me livrar dessa dorzinha do nervo ciático. Vai ser um prazer ter na nossa clínica. Porque, eu sinto mais, assim, a dorzinha no quadril, no caso, né? Então, eu não, agora, eu já aconteceu, anos atrás, de travar. Já aconteceu isso. Daí de ligar para o ortopedista, ligar para o médico, não era ortopedista. Eu liguei para o médico, daí ele falou assim, o clínico geral, não posso te atender porque eu também estou travada, eu estou indo no massagista. E eu falei, puxa vida, e agora, né? Mas, enfim, encontrei uma pessoa que me ajudou bastante. Eu lembro até que um tratamento, assim, no manual, esses galãozinhos de água que você pede, você diz assim, deita, deita no chão, não em cima de colchão, né? Vamos imaginar um colchonete, bem fininho. E você fazer isso para frente, para trás. Então, eu lembro que isso me ajudou muito na época. Porque você, quando você faz esse movimento, né? Você estica o corpo e volta. E volta. Estica e volta. Com isso, os ossos vão e fecham. Abre e fecham. Abre e fecham. Gente, eu nunca esqueço dessa dica. Então, valeu a pena. Podem fazer também. Eu aconselho. Agora, eu fico muito feliz que, eu fiquei super feliz que o doutor Pimenta me ligou e falou de você. Eu falei, mas, puxa vida, traz o programa rápido. Porque nós gostamos de levar tudo que há de bom e de melhor para vocês. E, principalmente, o que é o natural também, né? Na medida do possível. Doutora, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar o teu recado. E você atende na Clínica Postural, né? Na Clínica Postura, junto com o doutor Romulo Pimenta. Nós estamos localizados lá na rua Minas Gerais, 5555. Tá? E o recado que eu tenho a agradecer, primeiramente, a você, Tamiris, pela abertura de espaço, né? E agradecer a todo mundo. Espero que todo mundo que esteja assistindo tenha gostado, tirado as dúvidas. Qualquer coisa, estamos na Clínica, tá? E um abraço. Pode pegar, anote o número, entre em contato com o doutor, a secretária vai atender e você já vai marcar uma avaliação, vou fazer a mesma coisa, porque precisamos disso. Vamos nos cuidar enquanto há tempo de nos cuidar. Porque tem muitas pessoas que estamos aí há 40, 50 anos no maior sofrimento e só nos medicamentos, só nos remédios. Vamos pro natural, gente, que vale muito mais e a tua vida será longa, com certeza. Né, doutor? Sim, com certeza. Muito obrigada, amei te receber. Eu te agradeço a oportunidade e é um prazer conhecer você primeiramente, que eu já te sigo já nas redes sociais e vejo a tua, sabe, teu programa, eu vejo que é um programa nota mil, parabéns. Nós agradecemos, doutor. procuramos levar informação aí pro pessoal de casa, que está sempre esperando, né, às vezes, é que nem você, hoje, doutor, veio no programa e com certeza muitas pessoas falam assim, mas eu sinto isso, mas ele tá falando bem o que eu sinto e é assim, porque eu também já fui dona de casa, eu também acompanhei matérias assim e assim a gente se identifica. Sim. E o mais gostoso, o delicioso de tudo isso, é que tem alguém perto de você pra te atender com amor, com carinho, com inteligência, é isso. Eu estou super feliz em receber você hoje. Muito obrigado. Que Jesus abençoe. Amém. E abraço pra todos da Clínica Postura. Obrigado. Gente, eu fico por aqui, porque tem culinária.